Oi, 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 oi Ao som do MC Zusa, as novinhas vêm parelha Descendo gostosinho, rebolando a noite inteira No hit do DJ, as novinhas vêm parelha Descendo gostosinho, rebolando a noite inteira Desce, 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 desce Desce, princesa, trava, princesa Quica, princesa, rebolando a noite inteira Desce, princesa, trava, princesa Quica, princesa, rebolando a noite inteira Oi, 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 oi Ai, 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 ai Descendo gostosinho, rebolando a noite inteira Desce, 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 desce Desce, princesa, trava, princesa Quica, princesa, rebolando a noite inteira Desce, princesa, trava, princesa Quica, princesa, rebolando a noite inteira Oi, ai, 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 ai Oi, ai, 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 ai Música